Comece com você, Solange. É pra mim, né? Sim, apelido do ex-nadador Fernando Scherer e de uma famosa apresentadora. Xuxa. Está certa a resposta. André, tá com você, começou bem. Indicação do maridão Conrado. Pode ser uma pedra preciosa ou a parte central do ovo. Gema. Está certa a resposta. Pode ser uma referência a uma garrafa ou ao nosso bicho de estimação, Solange. Pet. Boa! Está certa a resposta. Difícil, hein? É. Perguntinha difícil, três letrinhas ali complicadas. Solvente usado no dia a dia para retirar o esmalte. Acetona. Acetona está certa a resposta. Pra mim. Pra você. Pode ser a goma. Uma de mascar ou um tipo de canção facilmente assimilada pelo público? Chiclete. Está certa a resposta. Chiclete é aquela música que pega, né, Sônia? Chiclete. Aquela música que tocou. Estou acertando. A pessoa pegou. Atenção, aquela música que fica na cabeça. É isso aí. Cobra ou venenosa é caracterizada pelo chocalho ou guiso na ponta da cauda. Cascavel. Está certa a resposta, Cascavel. O jogo está quente, acerte ou caia. Atenção, Solange. Pra mim. Pó brilhante. Comumente usado em pinturas e no carnaval. Glitter. Purpurina. Purpurina. Está certa a resposta. Purpurina. Mandou bem, Solange. Glitter é ótimo. Mandou bem. Mas está ali, está ali. Está bonito. Pensem, fiquem calmas. Usado desde a Grécia para espantar pássaros da agricultura. Ele também é um dos inimigos do Batman. Espantalho. Está certa a resposta. Está certa a resposta. E o Pedro não sei, gente. Conrado, você escolheu a Solange, não foi? Foi, filho. Pois é. Pois é. A sua mulher, a André, está indo muito bem. É, eu estou apenas aqui. Só que a Solange, eu estou sentindo que é páreo duro. É, páreo duro. A gente começa a elogiar. Por que você escolheu ela, Conrado? Porque fica mulher com mulher ainda por enquanto. Mas estava cheio de mulher aqui. Ah, eu estou vendo aqui. Essa não. Solange. Ó, Estêpa. Não, para vocês duas. Eu acho que se André cair, se André cair para você, André vai pegar. Está vendo? É que sai a gravação dos bastidores. Vai ter gravação dos bastidores. Continuando. Tinha outra mesmo, Solange. Desculpa. A pergunta vai para... É para mim? Para quem não? Solange, se um cão estiver muito raivoso ou com manias estranhas, esse profissional pode te ajudar. Adestrador. Se um cão estiver... Está certa a resposta. Adestrador. Está certa a resposta. Eu já ia falar treinador. Vamos lá. Andréia. É de vime ou palha? Geralmente com alças usado para guardar ou transportar coisas. Sexta. Está certa a resposta. Atenção, Solange. No futebol, ele é chamado assim por ser a pessoa que mais fez gols. Que mais fez gols. Artilheiro. E está certa a resposta. De futebol, eu entendo. De futebol, Solange entende. Ela está segura, ela está tranquila, não acerta ou caia. A pergunta vai para Solvetão. Móvel onde se colocam roupas e calçados. Guarda-roupa. Está certa a resposta. Ai, socorro. Vão se concentrando. O jogo vai deixando a pessoa relaxada e de repente... Solange. Estou de olho. Ela possibilita assistir e compreender um filme sem dublagem em uma linguagem... É uma língua estrangeira. Legenda. Está certa a resposta. Uau. Muito bom. Pergunta para a Andréia. Espaço de uso comum em condomínio que os moradores podem alugar para promoverem aniversários. Salão de festas. O salão de festas. Está certo. Acerte o caia, Solange. O jogo está disputado. Está lá e está todo mundo acertando. Pode ser a cordilheira que tem o maior, que tem a maior ponte do mundo ou também um tipo de sal rosado. Himalaia. Está certa a resposta. Nossa. Não é fácil não, hein. Andréia. Estou concentrada. Andréia, Andréia. Proteína consumida para ajudar na regeneração dos tecidos e que é encontrada na gelatina. Colágeno. Está certa a resposta. Colágeno. Uau. As perguntas aí estão vindo queimando. Uh, estão. Solange, solução de resina usada em diferentes superfícies para proteger e dar brilho especial. Solução de resina. Solução de resina usada. Em diferentes superfícies para proteger e dar brilho especial. Leite. Às vezes você usa em casa. Ai, meu Deus. Cinco segundos, chuta. Leite. Não, eu não sei. Peito. Não. Acabou. Meu Deus. É hora de dar, tchau. Você respondeu peito, foi isso? Peito. Me botou a mão no peito. Como é que saiu esse peito? P. É. Solução de resina. Eu não sei que solução é essa. Que solução é isso? Espera aí. O que é isso? Solução de resina usada. Não, me vem uma palavra téstil. Em diferentes superfícies. Ai, meu Deus. Téstil. Para proteger e dar brilho especial. Nos peitos? Nos peitos. O bico do peito. Pe... Alguém aqui sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Eu não sei não. Verniz. 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 Eu não sabia nada, Iori. É hora de dar, tchau. Na minha cabeça só apareceu esmalte, 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 esmalte. Não comece a conversar. Não quero falar com você. Solange, você sabia? Eu não quero falar com você, Tom. Não. Não. Vou fazer só uma pergunta. Não. Você já ouviu o ditado popular que a barata é invernizada? Olha, ele abriu o braço, Jesus. Ai, meu Deus. Olha, olha. Grito, grito, grito. Falou? Falou? Ih, não sai gritando. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos, André. Vamos, vamos. Vamos, você está esclarecendo muito, muito bem.